Em um breve momento de fraqueza, os marqueses tomaram o poder da floresta. Mas agora, você reuniu forças e vai tentar... Vai tentar o quê mesmo? Esse episódio tem o apoio da Guilda dos Jogos. Acesse aí, www.guilda.store E aí, pessoas? Eu sou Edu Reis, esse aqui é o Canal 3Duz e estamos aqui para mais um vídeo sobre as facções de Hood. E a segunda facção que a gente tem para apresentar é a facção das Rapinas, a Dinastia das Rapinas, os passarinhos. Aqui o talmeiro deles, né? Que é a segunda facção a preparar o setup, segunda na ordem de preparação do setup do jogo, ok? A Dinastia das Rapinas, ela trabalha, né? A Dinastia, ela trabalha com um decreto muito metódico. O instinto é obrigado a fazer as ações naquela ordem, né? É obrigado a fazer todas as ações e conforme aquele decreto vai aumentando, o teu poder de expansão, o teu poder de domínio vai ficando cada vez maior, mas cada vez mais difícil de cumprir tal decreto. Muito bem, no vídeo de hoje, então, a gente vai aprender um pouquinho como jogar com as Rapinas, as regras das Rapinas, das aves, né? Dos pássaros e também, talvez, até como algumas dicas de estratégia ou até como counterar elas, como jogar contra elas, ok? Então, fica ligado aí e vamos aprender a jogar com a Dinastia das Rapinas. Muito bem, os componentes, então, são o Estabuleiro, são sete ninhos, vinte guerreiros, duas cartas de vizir, quatro cartas de líderes, certo? E isso aqui é o inicial para as Rapinas. Eu já fiz ali o setup inicial dos gatos, dos gatíneos, né? Que estão dominando a floresta atualmente. O castelo deles está lá, né? Torre da Guarda. Então, o setup das Rapinas é muito fácil. A gente vai usar essa clareira aqui, oposta à dos gatos. Se os gatos não estivessem no jogo, a gente escolheria qualquer uma das clareiras de canto do tabuleiro, ok? Como eles estão, a gente é obrigado a escolher a oposta. A gente vai pegar o primeiro ninho aqui, certo? Colocar aqui. E junto dele, a gente vai colocar seis guerreiros. Dois, três, seis. Seis guerreiros. Tá aqui esse monte de guerreiro aqui, tá? Isso aí é o setup inicial. Tu vai também comprar três cartas. Tu vai usar, né? Naquele teu setup ali, ok? E vai escolher um dos líderes, certo? Esses líderes, eles vão servir para duas coisas. Primeiro, o líder, ele vai dizer onde que os vizires estarão dispostos, né? Posicionados. E eles também vão dizer quais seriam a habilidade especial de todo o império, né? De toda a dinastia das rapinas enquanto eles estiverem no poder, ok? Mas antes disso, a gente vai ver as habilidades das rapinas mesmo, tá? Muito bem. A primeira é que as rapinas são os lordes da floresta. As rapinas governam qualquer plareira em que você esteja, que elas estejam, mesmo que empatados. Ou seja, se em algum momento eu estiver com uma peça das rapinas e uma peça de outra facção, elas estão governando aqui, mesmo que estejam empatados, certo? Lembra também que as pecinhas de construção também contam para governar. Então, aqui, quem estaria ganhando seriam os gatos, tá? Então, só assim as rapinas já estariam governando. Mas não é o caso neste momento. O que mais? As rapinas também têm desprezo pelo comércio. O que é isso? Quando elas criam itens, elas só recebem um ponto, certo? Lembra aqueles itens que a gente consegue criar? Por acaso, a gente comprou um aqui, ó. Esse aqui daria dois pontos, tá? As rapinas, elas ganhariam só um pontinho por criar esse item aqui. Elas não estão nem aí para as outras facções. Elas desprezam lidar, comercializar com as outras facções. Então, elas têm esse desprezo pelo comércio. Tem um líder, que é o construtor, que ele ignora esse desprezo pelo comércio quando ele cria. Ele é um cara mais boa de pinta, mais carismático, enfim. Mas carismático mesmo é esse cara aqui de baixo. Que quando tu posiciona dois guerreiros no lugar de um, quando tu recruta. Então, ele consegue atrair mais guerreiros para a causa dele, né? Ele recruta dois em vez de um. Mas, enfim, esses aqui são os mais de boinhas. Só que a gente também tem o comandante. Cara, o comandante é muito interessante para quando tu quer fazer uma estratégia mais agressiva. Como atacante em batalha, ele causa um dano adicional. Isso aqui é muito interessante para te conseguir ir tomando mais território, tá? E o líder, o déspota, o líder déspota, caso tu remova pelo menos uma construção ou um marcador, né? Aquelas fichinhas redondinhas, como as de simpatia da aliança, tu recebe um ponto de vitória. Caso remova pelo menos uma construção ou um marcador inimigo em batalha, recebe um ponto de vitória. Ou seja, além do ponto que tu vai receber pelo marcador, né? Pela construção ou pela ficha, tu vai receber mais um por causa do déspota. Ele é um tirano que quer destruir tudo mesmo, certo? Muito bem, antes da gente escolher propriamente o nosso líder, vamos ver como que funciona, né? O nosso turno da dinastia aqui das rapinas, tá? No amanhecer, se a gente estiver com a mão vazia, se a gente não tiver nenhuma carta, a gente compra uma carta. Por que isso? Porque a gente sempre é obrigado a colocar pelo menos uma carta no decreto, certo? No início do jogo a gente começa com três, eu peguei três aleatórias aqui, tá? Eu tenho esses três naipes aqui, tá? E aí, se a gente estiver com a mão vazia, a gente vai comprar uma carta, a gente ganha uma. Então, a gente nunca vai não ter cartas na mão para fazer o segundo passo, que é adicionar uma ou duas cartas ao decreto, tá? Apenas uma dessas cartas pode ser de pássaro. O que é isso? Adicionar cartas ao decreto é tu colocar alguma carta em uma dessas quatro ações aqui. Digamos que eu coloque, por exemplo, uma carta aqui em mover, tá? Quer dizer que eu tenho que fazer essa ação em uma clareira desse naipe. Ou seja, eu tenho que sair, né? Se eu estiver aqui, por exemplo, eu tenho que sair de uma clareira de rato, porque a minha ação de mover é uma carta de rato, ok? Não é interessante porque inicialmente aqui eu estou começando aqui numa de coelha, né? Então, eu não consigo fazer essa ação, então não vale a pena eu botar essa ação aqui, certo? Só para dar um exemplo para vocês. As ações são as seguintes. Recrutar. Tu pode recrutar em uma clareira correspondente, correspondente à carta, no caso, tá? Ao naipe da carta. Com um ninho. Inicialmente, tu só vai ter um ninho. Então, esteja bem ciente de quais cartas tu vai colocar ali, porque tu vai recrutar só onde tu tens ninho, ok? Então, se eu quisesse, por exemplo, eu poderia botar mais uma carta de coelho aqui e recrutar mais vezes, tá? Mover a partir de uma clareira correspondente. Ou seja, se eu tiver uma carta de pássaro aqui, vou botar aqui o vizir aqui, por exemplo. Se eu tiver uma carta de pássaro aqui, eu posso mover de qualquer clareira. Então, tu tem que estar nessa clareira e sair dela. É isso que quer dizer. Batalhar em uma clareira correspondente. É simplesmente começar um combate dentro de uma clareira do naipe da carta que está aqui, ok? Se tiver várias cartas, tu vai ter que fazer várias batalhas. E construir esse aqui é complicado, porque é o seguinte. Esse aqui pode gerar muito tumulto. Tu constrói em uma clareira correspondente que você governe e que não tenha um ninho. Ou seja, tu tem que estar governando a clareira. Ou seja, tem que ter maioria. Para isso, elas têm habilidade loja da floresta, que elas ganham empates. E tu vai sempre construir o ninho que estiver mais à esquerda aqui da tua trilha. Ou seja, vai pegar o ninho que estiver aqui e colocar lá na clareira correspondente. Só que a clareira tem que ser do mesmo naipe da carta, porque é correspondente. Então, logo, a carta aqui tem que ser ou do naipe da clareira ou de pássaro. Então, assim, é muito fácil dizer assim. Ah, então eu vou botar só cartas de pássaro no meu decreto, certo? Não, não é bem assim que funciona. Por quê? Quando tu não consegue fazer alguma ação, daqui a pouco tu tem que batalhar, mas tu não divide clareira com ninguém. Tu não consegue batalhar com ninguém. Por exemplo, aqui, nessa situação inicial aqui. Eu estou sozinho. Não consigo batalhar com ninguém, porque não tem ninguém aqui nessa clareira comigo. Então, eu não conseguiria batalhar, mesmo que fosse de pássaro. Então, se eu não conseguir fazer qualquer uma dessas ações, ocorre o tumulto. Caso não consiga realizar uma ação do decreto, tu vai fazer esses passos aqui. Primeiro, tu vai perder um ponto de vitória por cada carta de pássaro presente no decreto, incluindo os vizires, certo? A gente já começa com dois vizires. Dependendo de qual o líder que a gente escolher, eles vão estar em alguma ação diferente. Mas eles vão sempre estar lá. Então, tu já começa com dois pontos negativos, caso haja tumulto. Então, é interessante tu cuidar muito bem isso aí. Depois, expurgar. Descarte todas as cartas do decreto, exceto os vizires. Porque os vizires são os caras leais, entendeu? Não importa quem está no poder, eles vão sempre estar ali, servindo a dinastia. Eles são os caras leais, os caras bons mesmo, que estão ali para ajudar e amor à pátria. Depois, destituir. Tu vai virar o líder com o verso para cima e escolha um novo. Realoque os vizires. Ou seja, digamos que eu tenha começado aqui com o líder carismático. Eu vou virar ele, botar ele embaixo. E aí eu vou escolher um novo líder. Por exemplo, o déspota. E aí eu vou botar os vizires nessas ações aqui. Mover e construir, por exemplo. Tenho aqui mover. E aí o outro eu colocaria lá em construa. Mova, construa. E por último, eu descansaria. Eu terminaria imediatamente o dia e começaria o anoitecer. Ou seja, se eu não tivesse conseguido fazer uma ação aqui do início, mesmo que eu conseguisse fazer as próximas, eu já teria causado tumulto, perderia tudo e perderia toda a minha vez. E passaria direto lá para o anoitecer. Que é receber pontos de vitória do espaço vazio mais à direita na trilha de ninhos. Ou seja, o primeiro espaço vazio é esse aqui, que é zero pontos. Quanto mais ninhos eu tiver construído, mais pontos eu vou receber. Fora que eu também vou ganhar mais cartas. Como assim? Eu vou comprar uma carta, mais uma para cada símbolo desses aqui visível. Então eu descarto até ter cinco na mão. Então cada cartinha dessa aqui vai me dar uma extra no meu anoitecer, no final do meu turno. Tá bom? Bom, entenderam como é que funciona o decreto, né? Muito bem. E tem um terceiro passo aqui que é o seguinte. Se você não possui nenhum ninho no mapa, posicione um ninho e três guerreiros na clareira com a menor quantidade de guerreiros. Ou seja, tu foi destruído, dizimado. Tu não tem mais ninho nenhum, não tem onde tu recomeçar o jogo. Onde tiver menos guerreiros, tu vai pegar o teu ninhozinho lá, o teu ninhozinho do zero, né? Vai pegar e vai colocar lá. Se tiver várias clareiras com poucos guerreiros, ou com zero, ou várias com um, enfim, tu vai colocar em qualquer uma que tu quiser que tenha menos guerreiros, junto de três guerreiros da dinastia. O que não é o caso no início, porque a gente já começa com um ninho no mapa, né? Que no caso é aqui o oposto lá dos gatinhos, dos marqueses. Ok? Então a gente passa para o nosso dia, que a gente pode criar usando ninhos. Como é que a gente cria? Lembra que eu falei lá no vídeo de regras? Para eu criar essa espadinha aqui, eu tenho que ter duas peças de criação em clareira de raposa. No caso, eu teria que ter dois ninhos em clareira de raposa, né? O que não é o caso aqui no nosso cenário inicial, porque eu só tenho um ninho ali na de coelho, né? Outra carta que eu tenho aqui precisa de um ninho em clareira de rato. Eu posso, por exemplo, guardar ela para numa próxima jogada, eu já tentar fazer um ninho em clareira de rato, numa próxima jogada eu tentar criar aquela carta ali. Ok? Lembra que esses itens que a gente cria, que as rapinas criam, eles só valem um pontinho. Tá bom? Porque elas têm o desprezo pelo comércio. Muito bem. Depois do nosso dia aqui, depois que a gente criou ou não, não é obrigado a criar, pode resolver o teu decreto da esquerda para a direita, fazendo uma ação por carta em uma clareira correspondente. Ou seja, se eu tiver aqui, né? Vamos mover. Vamos dizer que eu tenho aqui mover. várias cartas aqui em mover. Vou botar aqui. Eu vou botar aqui uma outra. Aqui. Ok. Está bem bagunçado, mas dá para entender. Eu tenho que começar fazendo todas as ações de recrutar, depois todas as ações de mover, depois todas as de batalhar, depois todas as de construir. Então, você tem que se planejar bem a longo prazo para fazer isso aqui, tá? E como é que funciona? Quando eu for fazer as de mover aqui, por exemplo, eu não preciso necessariamente começar fazendo a de cima, depois a de baixo, depois do meio, enfim. Eu posso fazer na ordem que eu quiser. Por exemplo, aqui, ó. Eu estou aqui, né? Eu quero mover. Eu posso mover de coelho. Eu não tenho nenhuma de coelho. Então, eu vou mover com essa aqui, que é a coringa. Vou mover de qualquer lugar. Aqui. Mover. Eu posso mover com quantos eu quiser, né? Eu governo aqui, enfim. Depois, ó. Já fiz uma ação, que é essa azulzinha. Agora, eu posso fazer... Ó, posso fazer de rato, porque eu estou em rato. Então, eu posso mover de rato. Então, eu vou mover. Vou mover dois para cá, por exemplo. Né? E agora, eu posso mover... Já fiz essa aqui, já fiz essa aqui. Eu sou obrigado a mover de raposa. Está ali, ó. Eu estou em raposa. Eu posso mover. Vou mover, por exemplo, para cá. Certo? Fiz os três movimentos. Se eu estivesse assim, por exemplo. Eu tivesse movido só um para lá. E lá, eu não governo. Eu não consigo me mover dali para lá, para outro lugar. Eu conseguiria só mover de volta. Isso aí é uma estratégia que pode fazer também. Você está obrigado a fazer a ação. Você não precisa necessariamente ir para outro lugar. Pode mover de volta para cá. Porque, às vezes, vai ser necessário só por fazer a ação. Porque você tem que cumprir o decreto. Terminou de resolver o seu decreto. Você vai ali para o anoitecer, que é o que a gente já viu. Ok? Então, é bem simples aí. Vamos simular aqui, mais ou menos, como seria um primeiro turno das rapinas. Pode ser? Vamos escolher aqui um líder. Acho que pode ser o déspota mesmo. O déspota a gente já começa em mover e construir. Já está aqui, mover e construir. Então, vamos lá. Vou pegar isso aqui. Deixar aqui as minhas rapinas no início. Setup inicial. Beleza. O que eu tenho de carta na mão aqui que eu peguei, sorteei aleatoriamente, são essas aqui. Não adianta eu colocar nenhuma delas em recrutar. Porque o ninho que eu tenho lá é um ninho de coelho. Então, não vai me ajudar muito com as cartas que eu tenho na mão. Eu sou obrigado a colocar pelo menos uma carta no meu decreto. Não estou com a mão vazia. Passo para o dois. Adicionar uma ou duas cartas no meu decreto. Eu acho que eu consigo adicionar uma, pelo menos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar essa aqui. Esta aqui. Em batalhar. Batalhar em rato vai ser interessante? Não preciso batalhar, né? Vou botar em mover. Vou botar em mover. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Tá? Então, eu posso mover de rato. E só uma. Se não, eu vou botar duas. Eu vou botar só uma. Porque sim, eu vou jogar bem tranquilo, bem light. E aí, o seguinte. Agora, eu vou fazer o seguinte. Criar. Criar eu não consigo, porque eu só tenho lá um em coelho. E o que eu preciso aqui para criar é um de rato e dois de raposa. Não é o caso. Então, eu vou passar para o próximo, que é resolver o decreto. Então, vamos lá. Recrutar. Não tem nenhuma carta. Mover. Posso mover de qualquer lugar e de rato. De qualquer lugar, no caso, eu vou mover daqui de coelho para cá. Certo? Beleza. Já cumpri uma das cartas. Agora, outra carta. Eu tenho que mover de rato. Obrigatoriamente de rato. Eu estou governando aqui. Posso mover. Eu vou mover lá para o meio. Tá? Porque aqui eu consigo ir para vários lugares. Essa aqui é uma clareira muito interessante de governar ela. Tá? E movi para lá. E eu vou ter as três clareiras. Ter os três narpes. Coelho, rato e raposa. Tudo bem. Então, agora, já fiz as duas cartas. Eu passo para o próximo. Batalhar não tem carta. O próximo é construir. Construir em qualquer lugar. Eu posso construir aqui. Como eu posso construir lá? Eu vou construir... Pego esse ninho aqui. Vou construir aqui. Porque aqui está mais tranquilo. Está mais longe de toda a batalha aqui. Então, beleza. Fiz aqui a única carta que eu tinha. A única ação que eu tinha. Acabou o meu decreto. Então, eu passo direto para anoitecer. Eu vou receber um ponto de vitória. Porque, olha só. O mais à direita liberado é um. Então, eu recebo um pontinho de vitória. E vou comprar uma carta. Porque eu não tenho nenhuma liberada aqui. Então, eu vou lá no monte de compras e compro uma carta. Ó, raposa também. Certo? E isso aí foi o turno das rapinas. Ele é muito tranquilo. Bem rápido. Não tem muito o que pensar no sentido de como faz. Mas sim no que tu deve ou não deve fazer. No planejamento. Colocar a carta. Onde que eu vou fazer determinada ação. Enfim. Isso aí foi o turno das rapinas. Eu vou simular aqui, rapidinho, o turno dos gatos. E eu já volto para fazer um segundo turno das rapinas. Beleza? Muito bem. O que os gatos fizeram? Eles construíram um recrutador aqui. Ganharam madeira. Construíram um recrutador ali. Aí eles recrutaram gatinhos em todos os recrutadores. Ou seja, aqui veio mais um. Lá veio mais outro. Aí eles moveram uma galera para cá. E trouxeram para cá. Porque daí agora aqui eu não governo. Certo? Eles estão tentando atrasar aqui o meu jogo. Está perigoso isso aqui. O que eu tenho que fazer então? Primeira coisa. Tenho cartas na mão. Beleza? Vamos coisar aqui o decreto. Aumentar nosso decreto. O que eu quero fazer? Tenho carta de rato. Posso recrutar em rato. Mas será que vai ser interessante? Recrutar em rato. Eles estragaram um pouquinho a minha vida. Mais um movimento, talvez? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar uma carta de raposa. Uma carta de raposa. Não. Uma carta de rato mesmo. Para recrutar em rato. Ok? Muito bem. E eu tenho aqui mais essas duas aqui. Eu vou botar essa bigorna aqui. Aqui. Para mover de raposa. Vou adicionar duas cartas agora. Ser bem agressivo. Com uma mão é difícil, hein? Ok. Está aqui. Adicionei duas cartas do decreto. E agora? Eu posso criar usando ninhos. Eu tenho aqui uma carta que precisa de um rato. E eu tenho aqui um ninho de rato. Então, eu posso criar essa carta aqui. Vou criar esse item e ganhar um ponto. Eu descarto a carta. Vou fazer um descartezinho aqui. Pego o itemzinho lá em cima. Ele vem para cá. E eu vou ganhar um pontinho. Ok? E agora? Eu tenho que resolver o meu decreto. Resolva o seu decreto. Primeiro. Posso recrutar em rato. Vou pegar aqui da minha reserva. E vou botar aqui. Porque é onde eu tenho ninho em clareira de rato. Entendeu? Já fiz todos os meus recrutos. Já era. Agora eu posso mover de qualquer lugar. De rato e de raposa. Meus movimentos estão friamente calculados. Vou mover de qualquer lugar. Vamos para cá. De. Vou mover de rato. Eu estou governando aqui. Posso mover daqui. Eu vou mover um só. Aqui. E agora eu tenho que mover de raposa. Eu vou mover daqui para cá. Que também é rato e está vazio ali. Ok. Fiz os meus três movimentos. Agora eu posso construir. Construir em qualquer lugar. Eu posso construir lá em raposa. Ou posso fazer um segundo de rato. Que é interessante porque eu tenho recrutar em rato. Então eu vou fazer isso aí. Eu vou pegar aqui. Meu ninho. E vou colocar ali no de rato. Ok. Beleza. Acabei meu decreto. Passo para anoitecer. Recebo pontos de vitória. Dois dessa vez. Então aqui. Um, dois. E vou comprar uma carta mais uma. Por causa disso aqui. Eu vou comprar duas cartas. Estava com a mão vazia já. Olha só. Duas cartas. Uma de coelho e outra de rato. Ok. E me veio uma emboscada. Então se eu for atacado aqui, por exemplo. Eu posso usar a minha emboscada para não perder aquele ninho ali. Porque perder os ninhos agora no início vai deixar o meu jogo mais lento. Mas vocês percebem que o jogo das rapinas é isso aí. Ele acaba sendo escalonável. Quanto mais ninhos, quanto mais eu vou me proliferando no mapa. Mais pontos eu vou fazendo. Mais cartas eu vou recebendo. Conforme o tempo vai passando, mais ações eu vou tendo. Então com o tempo fica difícil de administrar isso aqui. Mas vocês perceberam que. Tu tem que jogar com muita cautela. Tu vai ter várias ações. Mas vai ter que dar um jeito de resolver elas. Daqui a pouco tu faz um movimento ali. Digamos que eu fizesse um movimento de raposa primeiro. Ou um movimento de qualquer lugar aqui. E depois não tivesse nenhum lá em raposa para fazer o movimento de raposa. Enfim. Tem que se ligar para sempre estar tentando ter uma saída. Nesse sentido aqui. Um jeito muito interessante de counterar. De contra-atacar as rapinas. É tu analisar aqui o recrutar e o construir delas. O recrutar, por exemplo. Ele é obrigado a ter um ninho naquele tipo de clareira. E é interessante tu fazer ele dar tumulto aqui. Porque ele não faz todo o resto. Se ele der tumulto aqui no início. Se eu destruísse, por exemplo. Todos os ninhos que elas têm em rato. Ele não conseguiria recrutar em rato. Logo, ele já não conseguiria nem fazer a primeira ação. E perderia todo o resto. Então, é um jeito muito interessante de tu bloquear um pouco elas. Outro jeito interessante é não deixá-las construírem. Daqui a pouco tu tem aqui, por exemplo. Um construir em rato. Só que todos os de rato estão bem fortificados. Ou elas não conseguem governar. Ou elas já têm ninho, por exemplo. Já tem os quatro ninho em rato. Não conseguem criar um novo. Então, isso aqui vai fazer com que elas tenham um tumulto. É muito interessante. Muito importante. Tu não deixar com que elas comecem a criar demais. Construir demais. Criar ninhos. Não. Construir ninhos. É interessante não deixá-las construírem demais. Porque daqui a pouco elas vão estar... Só de passar a vez. De terminar o seu turno. Vão estar fazendo quatro, cinco pontos. E vocês podem perceber aqui que quanto mais cartas tiverem aqui, elas vão causar um estrago na vez delas. Então, é uma progressão geométrica quase de potencial de ação que as rapinas conseguem fazer. Então, se não ficar marcando elas, elas conseguem crescer absurdamente. E essa é a proposta do root, né? Tu tentar segurar o jogador que está mais na frente. Tu tentar equilibrar o jogo, né? Os que estão atrás vão fazendo umas alianças temporárias, mas sabendo que daqui a pouco vão ter que se bater, né? Mas é muito interessante essa leitura do mapa, principalmente com as rapinas. Porque esse decreto metódico delas pode ser muito bom, muito forte, mas pode dar uma dor de cabeça danada. Então, tem que sempre estar vendo as variações que acontecem no tabuleiro, né? Na vez dos outros jogadores, quais são as rotas que eles estão tomando, quais são as clareiras que eles estão governando, pra te tentar não ficar trancado. Eu, particularmente, acho que os piores inimigos das rapinas não são nem os gatos. São os lagartos. Porque os lagartos, eles têm aqueles jardinzinhos deles, as construções deles, que só de estar ali faz com que eles governem. E isso pode bloquear as rapinas de um jeito que é difícil de elas voltarem pro jogo. Os lagartos e os pássaros não se dão nem pouco. Então, eu achei muito legal porque eles são inimigos naturais, na natureza, biologicamente. Mas, aqui no jogo, essa temática casou muito bem. Porque os lagartos também têm uma questão lá, quando a gente for fazer o vídeo deles, vocês vão ver, tem uma questão que eles também não usam cartas de pássaro. Ok, pessoas? Eu acho que é mais ou menos isso daí, né? Deu pra entender direitinho. Eu não fiz nenhum, não simulei nenhuma batalha e tal. Mas, é a mesma coisa que o restante, eles não têm nenhuma regra, nenhuma habilidade envolvendo batalha. É isso aí mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham entendido. E as rapinas, até hoje, são uma das facções das raças mais fortes. E não é tão difícil de jogar com elas, né? Só tem que pensar um pouquinho e ter um bom planejamento. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. O vídeo já está ficando meio extenso. E a gente se fala, se vê por aí. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam aí do vídeo das rapinas. E a gente se vê, ou se ouve, ou se assiste, enfim, no próximo vídeo. Um abração e até mais. Tchau!